Oi pessoal, hoje eu vim falar de um jeito simples, o que é o essencial do tratamento do autismo, o que é o mais importante, como é o ABBA de uma forma prática e simples pra todo mundo entender. Eu fiquei pensando esses dias em vocês, pais e terapeutas, com relação a como escolher e o que exatamente fazer com as crianças, quando eu fui comprar um filtro de água pra minha casa e eu fiquei completamente confusa, porque eu fiz uma pesquisa buscando qual é a melhor água, qual é a forma mais saudável de eu ingerir água e eu caí numa rede de milhares de tipos de água, água que podem sair de uma simples torneirinha. E aí eu fiquei super confusa com relação, ou não, o melhor filtro é o filtro de água ionizada, não, você precisa de água alcalina, porque o pH precisa ser não sei das quantas. E aí eu comecei a assistir vídeos de médicos, e aí eu comecei a assistir depoimentos, e eu me peguei fazendo isso durante dois dias, completamente angustiada, pra saber que água eu tomaria na minha vida. E no final das contas, eu falei, você quer saber? Eu preciso de um filtro comum, que só saia simplesmente uma água filtrada, sem essas invenções todas, sem essas elucubrações complexas, porque senão eu tava me sentindo mal já de tomar uma água comum. Enfim, fiquei pensando que os pais quando pesquisam sobre autismo, quando os terapeutas decidem fazer uma especialização e se aprofundar no assunto, caem nessa mesma rede confusa com relação a tratamentos de autismo. São tantas técnicas, tantas hipóteses, tantas possibilidades, tanta gente falando coisas e grupos e depoimentos, que a gente fica um pouco confuso com relação a isso. Não só pra quem tá começando, mas pais que já estão com seus filhos em tratamento, que por ouvir depoimentos e por verem outras possibilidades, ficam confusos e se questionando se estão com o melhor que existe. E muitas vezes acabam pegando um pouco de cada ou atirando pra todos os lados e não focando o tratamento no que é importante. E isso prejudica absolutamente a criança. O que a gente precisa entender é que ABBA é a ciência da análise do comportamento aplicada, que é a Applied Behavior Analysis, que é a ciência que baseia as melhores intervenções pra autismo. Simples assim, procurar um psicólogo que tenha terapia comportamental no seu repertório. Comportamental, cognitivo comportamental, ABBA, como ele quiser chamar. Mas as crianças precisam de terapia comportamental. Normalmente é um psicólogo que lidera a equipe e tem terapeutas que atendem pra ele pra conseguir disponibilizar 10 a 15 horas semanais, no mínimo, pra uma criança. Mas é super importante que todos os profissionais, Fono, TO, os médicos, inclusive, entendam dos programas, entendam os objetivos, pra que consigam orientar melhor as suas crianças. E os pais, inclusive, precisam saber a ABBA, não só pra aplicar com seus filhos todos os dias, mas também pra conseguir direcionar e acompanhar melhor o tratamento dos pequenos. Então não tem invenção. O que tem comprovação científica como o melhor modelo de eficácia são as terapias baseadas na análise do comportamento. Hoje a gente tem o Denver, a gente tem o próprio ABBA com tentativas discretas, um ABBA naturalista, mas precisa de terapia comportamental por 10, 15 horas por semana. Simples assim. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que é, então, de uma maneira rápida, simples e prática, uma terapia ABBA. O que você precisa saber, o que é a análise funcional e quais são os três principais programas pra aplicar com a criança. E pronto, isso é 90% do tratamento. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.